A gente acompanhou de perto a chegada dele a Milão, onde ele vai defender uma tradição de sucesso, de craques brasileiros. Os primeiros passos de uma nova vida. E ela começava com abraços de despedida. Um momento muito especial, marcante, que é um choro de felicidade, de lembranças, né? Com reconhecimento e euforia de quem o encontrava pelo caminho. Aos 21 anos, Lucas Paquetá embarcou para uma nova cidade, um novo país, uma nova etapa na carreira. Valeu, galera. A gente se vê em Milão. Depois de 12 anos, ele deu adeus ao Flamengo como um dos melhores jogadores do Brasileirão. Essa torcida aqui, desde o início, me apoiou, né? Me abraçou. E eu saio daqui com gratidão eterna, agradecendo todos eles por isso. E consegui minha vida com o Flamengo no coração. O Milan, da Itália, pagou 150 milhões de reais para ficar com ele. Em Milão, cidade que une religião, moda e o cálcio, Paquetá vai dividir com o atacante argentino Gonzalo Higuaín o protagonismo de um dos clubes mais tradicionais do mundo. O objetivo é fazer com que o Milan volte a brigar por títulos. O Milan é um clube conhecido mundialmente, né? Pela história que tem, pelos seus títulos, pela trajetória dos jogadores brasileiros que aqui passaram. A primeira visita de Lucas Paquetá ao clube aconteceu em dezembro. A primeira vez com a nova camisa, os primeiros treinos e testes físicos. Na nova casa, o estádio San Siro, encontros especiais. Com o ex-zagueiro, o ídolo do clube, Paolo Maldini. Prazer, eu também. Prazer, eu também. Graças. E com Leonardo. Agora você, agora tá a hora. E aí, chega a minha hora. Leonardo, Maldini são grandes nomes, não só do Milan, mas para o futebol, né? E eu espero poder aprender bastante, escutar bastante os dois. Atualmente dirigente do Milan, Leonardo foi fundamental para vencer a concorrência de outros clubes poderosos. Barcelona e Paris Saint-Germain também estavam de olho em Paquetá. Uma contratação como essa, com certeza, traz um certo tipo de jogo, um certo tipo de... Uma filosofia de jogo, que é um futebol alegre, um futebol de talento, um futebol, com certeza, ofensivo. Jocato da Média Zala, Jocato da Média Punta. Nós o trouxemos porque é um jogador valioso. Ele tem ótimas qualidades, técnicas e físicas. E a cabeça muito boa também. Só precisa se adaptar ao futebol italiano. Mas tem tudo pra isso. Depois de passar a virada do ano no Brasil, ele voltou à Itália essa semana. Dessa vez, sem passagem de volta. E já arriscou um italiano no desembarque. Um saludo a todos os depósitos de Milano. Força, Milano. Tchau. No dia seguinte, direto pra Milanelo, o centro de treinamento roçonheiro. Outro ídolo do clube, o técnico Genaro Gattuso, reuniu o grupo e deu boas-vindas ao brasileiro. O ex-volante, que há pouco tempo era escalado pelo Paquetá no videogame, agora tá assim, bem pertinho. E ele é um cara sensacional, passa uma energia incrível, que chama o jogador pro grupo. O que espero do Paquetá, que mostre aquilo que tem mostrado nesta breve carreira. Um jogador de grande talento, que alia a qualidade com força física. Um jogador moderno. No auditório cheio, há apresentação oficial com transmissão ao vivo pro mundo inteiro. Paquetá escolheu o número 39. O mesmo de quando começou a jogar no time principal do Flamengo. Primeiro contato do Paquetá com os torcedores do Milan. Lucas. Oi. Já se sentindo muito querido pelos torcedores do Milan aqui? Ah, fico feliz com a recepção. Esse é um momento muito importante na minha vida e espero responder a expectativa de todos. Acompanhamos também o tour que o Milan fez com o novo contratado pelo museu. O olhar era de encantamento. Sete champions, títulos mundiais. Já se deu conta do tamanho do clube que você vai defender a partir de agora? Sem dúvida é um clube de muita história, né? Um grande clube e eu espero estar podendo ajudar nessa sala aqui também. A expectativa pela nova contratação já se espalhou por Milão. Espero que seja um jogador como o Kaká, um bom meio-campista. O Milan precisa de um meia que possa fazer o que o Kaká fez. Esse é um espaço nobre do Museu do Milan. Aqui, aqueles jogadores que ganharam a bola de ouro enquanto defendiam o clube, são celebrados. Tem Tchavichenko, UEA, Van Basten, Gullit. Mas pelo menos nesse início de trajetória aqui na Itália, é esse o rosto que vai acompanhar o Paquetá. Kaká chegou ao Milan em 2003, também trazido por Leonardo. Tinha os mesmos 21 anos de Paquetá. Iniciou uma longa e feliz relação com o clube. O Kaká é um grande jogador, é o meu ídolo no futebol. Sempre acompanhei os passos dele. É claro que ele já teve a sua história, foi o melhor jogador do mundo. E eu só estou no início da minha trajetória. E eu espero seguir, sim, os passos dele, mas conquistar também aqui no Milão a minha história. Eu acho que a história do Milão com os brasileiros também é um fator importante. A gente fala do Kaká, porque acaba sendo um exemplo muito parecido, né? Chegou aqui na mesma idade que ele. Chega depois de ter jogado um ano, um ano ou dois anos no Brasil. Para se adaptar ao novo país e ao futebol italiano, o Porto Seguro está nessa mesa. Os pais, Cristiane e Marcelo, o irmão Mateus e a esposa Duda, com quem se casou há dois meses. E nesse clima familiar, num clássico restaurante italiano, quem topou o brincar de repórter foi ele. Estou vendo tudo o que está acontecendo comigo, com o meu irmão. Como você se sente? Ué, eu me sinto... E vou chorar já? Primeiramente, eu acho que realizada. Dever cumprido. Eu acho que tudo que a gente viveu lá atrás mostra que valeu a pena. Devagarinho ali eu chorei, olhei para o lado, olhei para o outro e falei, vai dar mole, mané? Vai dar mole, está cheio de câmera aí? Vai que tem uma te filmando. Aí eu dei aqui no cantinho aqui, pá, e aí, mas continuei ali. Muito orgulho, cara. É uma satisfação enorme você ver aquela criança que cresceu, se tornou um homem de responsabilidade. Cresceu, mas sem perder certos talentos. Esse é o Paquetá de quase oito anos atrás. A fama de dançarino e cantor já chegou ao Milan? Hoje é dia de jogo e o Milan vai jogar. Eu convoco a torcida para junto comemorar. Vamos dançar? Vamos dançar. A dança do Paquetá. Valeu. Graças. Uma nova vida, alguns velhos hábitos, música, sorrisos, família, futebol. Porque o que já é bom não precisa mudar.